Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Existem muitas tretas de artistas no rap que, por incrível que pareça, ficam meio que por baixo dos panos e não chegam no público. Um bom exemplo disso é a treta do Drake com o Kendrick Lamar, que tão trocando farpas e ataques em músicas há muitos anos. Mas a treta, de fato, nunca explodiu. Mas hoje, eu tô aqui pra falar de outra, que é até que um pouco conhecida, mas nunca foi tão falada assim. E a gente tá falando de uma treta entre os dois maiores dessa nova geração do trap, o NB Young Boy e o Y1W Melly. Esse é o tipo de treta que você pensa, como assim eles tretaram e eu não sabia. Pois é, segundo o Sack Chase, um dos amigos do Melly, inclusive foi um dos que faleceram naquele incidente, pelo qual o Melly tá sendo julgado agora, ele falou sobre essa treta e sobre como o próprio Melly e o NB Young Boy saíram na mão. Então, eu vou te contar toda essa história hoje, mas antes, já deixa o like, se inscreve aí e vamos pro vídeo. Pra gente ter todo o contexto dessa treta, do Melly com o Young Boy, é muito importante a gente entender que, nesse caso aqui, as informações são bem escassas. Bem escassas mesmo. Foi algo que realmente ficou por baixo dos panos. E se não fosse por um dos amigos do Melly, que tava lá no dia, a gente nunca nem saberia dessa treta. Mas, enfim, voltando lá pra 2018, exatamente dois meses antes do Sack Chase falecer, ele faz uma live no Instagram, dizendo como foi o dia que a confusão aconteceu. Segundo ele, toda a banca Y&W tava no prédio da gravadora Atlantic Records, e a banca do NBA também tava lá. O que parece é que eles estavam esperando numa sala pra ter algum tipo de reunião, lançamento e esse tipo de coisa. Esses detalhes, a gente não tem tanta informação assim. Mas, enfim, cada banca tava ali na sala, esperando pra ter sua reunião. Só que o que acontece? Segundo essa live do Sack Chase, ele disse que o NB Young Boy tava com um tipo de atitude muito estranha, tipo, encarando fixamente eles, como se quisesse algum problema, como se ele já não gostasse deles por algum motivo. E essa seria a primeira vez que eles estariam se vendo pessoalmente. Tanto que o Sack Chase e o Juve, eles foram até o NB Young Boy pra perguntar se tinha algum problema, se ele tava incomodado com alguma coisa. Tipo, o que parece é que até esse momento, a gangue do Melly tava bem na defensiva, não querendo nenhum tipo de problema ou treta. Tanto que a gangue do Young Boy até falou que não tinha problema nenhum, que eles só estavam lá de boa. E até aí, tudo bem, certo? Bom, na verdade não. Porque é aqui que a treta inicia de verdade. Como o Sack Chase conta na live, depois disso, o NB Young Boy se levanta, e o Melly também, e eles vão um até o outro, falando algumas coisas bem baixo, e daí, começam a sair na mão, e eles começaram a brigar mesmo. Tanto que o Sack Chase, ele foi pro meio também, e aí, toda a gangue do NB Young Boy foi pro meio da treta. Até mesmo quando o Rondle entrou nessa. E vocês sabem, né? O quando o Rondle, toda a treta do NB Young Boy, ele tá no meio. Não tem jeito. Inclusive, no dia da morte do King Von, ele tava lá. Mas enfim, a partir disso, começa uma briga generalizada, dentro da Atlantic Records. Todo mundo saindo na mão. Até que eles pararam. Cada um foi pro seu lado. E aí, 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 E tipo, isso não é uma treta super secreta, nem é isso O que aconteceu pra essa treta, não ter tanto hype assim É que primeiro, a única pessoa que falou sobre essa confusão Foi o próprio Zach Chaser É dele a visão que a gente tem da história Nem o NB Youngboy, nem o Melly, nunca nem citaram essa treta E como o I.W. Zach Chaser não era tão conhecido nessa época Ninguém deu muita atenção, ainda mais pelo fato de que Ele faz essa live dois meses antes dele falecer Depois disso, começa o caso do Melly, ele começou a ser acusado E enfim, vocês sabem o resto Então meio que ninguém tava interessado em saber da treta do NB Youngboy com o Melly Já que tinha uma coisa muito mais absurda acontecendo E é louco né, porque tipo, imaginar que se o Zach Chaser nunca tivesse citado essa treta A gente nunca nem saberia que ela existiu É doideira Mas beleza, eles tretaram lá dentro da gravadora Mas isso foi do nada? O NB Youngboy só começou a odiar o Melly ali, naquele momento? Não, na verdade não foi bem assim A história é bem mais embaixo E tem um motivo pra isso Pelo menos, na visão do NB Youngboy Parece a treta toda que ele teve com o Melly Então, vocês sabem que o Youngboy é o cara das tretas na cena Tanto que tem um vídeo aqui falando de várias dele Porque não são poucas Mas tem um especial que é o motivo dele pra essa treta aqui com o Melly O NB Youngboy tem uma treta com um cara chamado Fredo Bang E mano, pra resumir aqui O Fredo Bang tem uma longa história com o Youngboy Já que eles tiveram uma das piores tretas do rap E quando eu tô falando treta aqui Não é apenas treta na música De diz esse tipo de coisa Não, a treta deles deixou inúmeras pessoas mortas Tanto do lado do Fredo Bang Quanto do lado do NB Youngboy É uma treta sangrenta Que tirou a vida de várias pessoas Ou seja, é uma coisa muito séria Tem até um vídeo explicando tudo isso aqui no canal Hey, 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 you a bum, you bitch Ass, nigga Go dig all three of your brothers up With your scary ass You a bitch Stop running from me I ain't ain't no competition with you Stop writing me You a hoe Hey, chas, nigga You ain't no killer You gon' be like me You writing me all day You a hoe Man, I can double back I can fuck any bitch I ain't gonna try to double back And fuck the bitch I can fuck your mama You gonna try to fuck your mama You a bitch You a pure bitch Man, somebody go help little brother out, bro He angry, dawg He angry Talkin' about dead potions and shit Yeah, like I'm on this bitch Talkin' about Fat boy and that extra, extra large coffin he got You hear me? Or, or, or Professor X I put his half dead ass around I don't, I'm not on this bitch Talkin' about that I said I was gonna sell my album You drop it every time I fucking drop E bom, onde o Melly entra nessa história? Exatamente pelo fato De que ele é amigo do Fredo Bang Eles tem várias músicas juntos Inclusive O Fredo tem uma música chamada Free Melly E você pode estar se questionando Isso é mesmo necessário? Essa briga que o NB Youngboy puxou Com o Melly Somente por ele ser amigo De um inimigo dele? Então Se for olhar com essa visão Pode até ser uma coisa meio besta Mas O Youngboy não foi pra cima do Melly Só porque ele era amigo de um inimigo E sim Qual era esse inimigo? Como eu disse O Fredo Bang E toda a sua gang Tirou a vida de várias pessoas Da gang do Youngboy Se vocês verem o vídeo Vocês vão entender O quão grave isso foi Tanto que eles ficam dizendo Toda hora que a treta acabou Que vão parar com isso Mas depois de um tempo Eles voltam a se atacar de novo Tipo Literalmente A treta desses dois É impossível de acabar Assim como a dele E o New Dirk Mas enfim Depois de tudo isso A gente não teve mais nada Eles só se encontraram Nesse único dia Via doideira Uma das tretas Que muita gente nem imagina Ou se sabia que existiu Nem sabia do porquê aconteceu Então tá aí Foi exatamente por isso Fala aí Eu sou o Vitro Viano E esse foi mais um vídeo Do meu canal Se você curtiu o conteúdo Não esquece do like Inscrição E um comentário Pra me ajudar no algoritmo Se quiser divulgar sua música aqui Todos meus contatos Vão tá aí na descrição Muito obrigado Por me ouvir até aqui E até a próxima Seu noção Querer ter você só pra mim Foi seu noção Pensa que você me amava O nosso lance Só podia ter o fim Que reconheço Que eu fui uma piada Ainda lembro Que você foi pra mim Mas reconheço Que esse amor Não vale nada